Olá cozinhómias e cozinhómias, bem-vindos a mais um episódio da sua novela Cozinhómiu. Para quem não me conhece, eu sou o Zé e hoje estamos aqui para fazer um drink, um gin tónico, que já há muito tempo não fazia aqui no canal e este ainda nunca tinha feito. Aliás, este nunca tinha feito, não é bem assim. O que vamos fazer hoje é Charis e com o Charis, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal, o que tinha feito é com a folhinha de poejo e estrela de anis, a que vi no Facebook, num grupo de gis portugueses, já fiz um outro videozinho na brincadeira para esse grupo, mas aqui para o canal um vídeo em condições, ainda nunca tinha feito com o Charis e a folhinha de poejo e a estrelinha de anis. Agora então que tenho até bailarina Charis, esta bailarina tem uma história, o seu Cuco já me tinha oferecido outras bailarinas, mas não é que esta vida de imigrante é demais. A gente vai a Portugal e volta outra vez, não é? E muitas vezes vamos sem a mala de porão, trazemos só a mochila e a mochila não é entregue para ir para o porão. Assim, há pouco tempo fiquei sem três bailarinas destas na alfanga, mas o seu Cuco já me ofereceu mais umas e desta vez, está aqui já na Suíça. Ainda não é inscrito no canal? Ainda não faz parte? Está à espera do que? Inscreva-se no canal, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu likezão. Produção, roda a vinheta, vamos ao vídeo! E assim sendo, vamos lá então fazer o nosso Charis. Começando por adicionar as pedras de gelo ao copo. Com a nossa nova bailarina Charis, vamos refrescar o copo por cerca de um minuto. Vamos fazer o nosso Gin com uma estrelinha de anis e uma pontinha de poejo. Olha aqui o meu poejo, como está tão bonito. Um Gin simples, mas muito, muito saboroso. Eu ainda nunca tinha feito aqui no canal assim, Charis, já fiz vários, vocês sabem. Depois do copo estar refrescado, vamos tirar o excesso de água. Tem sempre alguma gotinha. Como vê, um pouquinho de água saiu, não é? Pois é. Agora, vamos então buscar o nosso lindo Charis. Esta garrafa já está quase vazia, porque o Zé tem se tratado bem. 50 ml de Charis original. Vamos usar água tónica. E agora... ... Agora sim podemos adicionar a estrela de anis E a pontinha de poejo Eu espremo-a aqui um pouco Antes das folhas Porque assim também se obtém muito sabor O poejo, está a ver aqui assim antes das folhas aqui um pouco Assim as folhas ficam inteiras E adicionamos Damos uma única voltinha Assim e basta E o nosso gin está pronto E o nosso charis com folhinhas Depois, a estrelinha de anis já aqui está Mas que coisa fina Que sabor autêntico é charis Gostou Da receita do gin E do canal também Se de facto gostou Inscreva-se Inscreva-se no canal Ative o sininho Para estar sempre informado De tudo o que eu vou publicando E não se vai embora Sem deixar o seu likezão Tchau gente linda Fiquem bem Fiquem com Deus Que com o charis Fico eu Fiquem com Deus